Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, detalha agora o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016, que foi lançado agora há pouco em cerimônia no Palácio do Planalto. Pelo que eu entendi, a maior parte desses recursos ocorreu via juros livres, são 30 bi a mais usando o LCA como funding. Isso pode encarecer demasiadamente a produção desse ano? Não houve uma alternativa para que os juros suficiados fossem maiores? Não, com relação ao custeio agrícola subvencionado, houve um aumento de 6,5 bi, não houve redução ou aumento de LCA. Nos recursos de custeio, nós tivemos um aumento de 7,5% no valor de 6,5 bi. Nós tínhamos, na safra passada eram 89 bilhões e nós tivemos um aumento de 6,5% que foi para 96 bi e meio para o crédito subvencionado de custeio. Entendi. Aqui no release diz o seguinte, que o maior volume de recursos a taxas de juros livres de mercado para a próxima safra? Ele diz aqui, na modalidade de custeio, esses juros livres passaram de 23 bi para 53. E esses valores são provenientes da aplicação de recursos de LCA. O que nós estamos fazendo é aumentando ainda mais o funding ou financiamento da agricultura. Nós aumentamos os valores com juros de LCA que não são totalmente livres, que giram em torno de 12,5%, mas o crédito, o recurso subvencionado, que era no passado juros de 6,5% e que passa agora de 7,5% até 8,75%, nós aumentamos, repito, em 6,5 bi. Essa foi uma das maiores lutas com o Joaquim Levy, foi justamente o 6,5% para o custeio agrícola. Ministra, aqui. Bom dia, Cristiano do Valor Econômico. Eu queria saber com relação ao seguro rural, que a senhora anunciou ali. Ah, ótimo para você perguntar. Em relação aos 660 bilhões, eu queria saber se vai haver uma adição a esse valor, porque a senhora já vinha prometendo antes, e tem aquele problema dos pagamentos do ano passado que não foram realizados. Hoje esteve aqui presente Eunício Oliveira, que vai incluir no relatório da 670, da MP 670, ele disse que coloca em votação hoje e não viu nenhuma dificuldade com os parlamentares. Aliás, o Congresso Nacional nunca negou nenhum recurso para a agricultura, principalmente para o seguro agrícola. Então, nós temos 390 milhões do seguro de 2014, que foi empenhado e não pago. E fizemos mais 300 milhões, foi usado e não foi sequer empenhado. Então, juntando tudo, dá 690 com 10 que foi feito anteriormente, fecha 700. Mas os 10 foram pagos. Então, nós devemos 690 milhões de 2014. Na MP do Eunício, que ele é relator hoje, o senador Eunício, ele vai nos dar ao mapa a autorização para empenhar com recurso de 2015, um ordenamento de 2014, porque a lei proíbe. Então, a MP nos dá esta autorização. E aí, o que vai acontecer? Isso foi acertado no plano safra com a presidente e a fazenda. O mapa vai receber um crédito suplementar de 300 para compensar o meu orçamento de 2015, e vai receber o financeiro a mais de 700 para pagar o seguro do ano passado. Então, o que é de 2014 não vai impactar no seguro de 2015. Isso já está acertado, se concretiza hoje com essa MP e nós vamos começar a vida nova. O que nós não queremos deixar acontecer mais é restos a pagar de seguro agrícola, porque isso traz instabilidade, isso traz insegurança e um descrédito para o seguro agrícola no país. E o nosso objetivo é implementar, fortalecer e aumentar cada vez mais o seguro. Então, vão ser mais 700 milhões para a safra 1516, é isso? Não são 700 redondo, porque quando aprovou no Congresso, diminuiu um pouquinho, é 668. O que está aprovado no orçamento é 668. Clávia, Canal Rural. Ministra, como a senhora explica o seu envolvimento na compra de terras de forma irregular no estado de Tocantins? Pergunta ao seu patrão, que ele vai saber te responder com toda a riqueza de detalhes, já que ele sabe tanto sobre a minha vida. Nós estamos aqui para falar de plano safra. A senhora nega as informações? Próxima pergunta, por favor. Tiane Novaes, do programa Globo Rural. Veio de São Paulo para fazer a pergunta. Não tinha ninguém aqui para fazer? Bom dia, ministra. Catarina Lencastro, do jornal Globo. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre o cenário político-econômico. A senhora disse em seu discurso que a relação do setor privado e o estado no agronegócio é um exemplo de sucesso. Eu queria saber se a senhora tem ouvido dos empresários uma boa vontade com relação a esse momento de ajuste, de arrocho fiscal que o governo está implementando. Obrigada. Olha, eu acho que hoje foi uma demonstração por parte do governo e da presidente Dilma de que essa parceria que iniciou há 40 anos atrás do setor público com o setor privado veio para valer e demonstrar que veio para dar certo. Então, essas duas políticas agrícolas do passado que eu mencionei no meu pronunciamento e com o empenho e a determinação dos produtores, uma parceria que durante 40 anos, uma política agrícola que funcionou até aqui, que precisa de ser melhorada, que precisa ser modernizada. Mas hoje, inclusive alguns opositores, isso é uma coisa normal da democracia, imaginavam ou torciam para que o crédito agrícola pudesse ser diminuído. E hoje nós demos uma surpresa agradável a todo o Brasil, mostrando que esse plano não é para os produtores rurais, esse plano é para todos os brasileiros, é para o desenvolvimento do país, para continuar produzindo comida de qualidade, comida de preço justo para a população. Então, nós tivemos um aumento global de 20% nos nossos recursos para o plano safra 2015-16, isso que é importante. Ministra, Guilherme Mazui, Jornal Zero Hora. A senhora e a presidente falaram muito em logística, em capacidade para escoar melhor a nossa produção. O plano de concessões está para vir na próxima semana. A senhora poderia falar quais rodovias, ferrovias, hoje são fundamentais para entrar nesse plano, para melhorar o escoamento da SAP? Eu só posso dizer que participei de todo o projeto e o planejamento dessas concessões, e uma coisa me chamou a atenção. Em cada uma das propostas, quer seja de rodovia ou de ferrovia, que na PMI não tivesse pelo menos três interessados, a presidente não deixou entrar no plano. Colocou apenas aqueles trechos de rodovias e ferrovias com absoluta segurança do interesse privado e com garantias de carga e de pedágio. Então, são estradas espalhadas por todo o Brasil, especialmente no sul do país, onde tem um movimento maior, compatível com a concessão, mas a presidente só ela, nos últimos detalhes que está sendo agora concluído, que poderá anunciar com precisão quais são esses trechos. Eu gostaria apenas de mencionar o trecho de ferrovia de Sinop a Meritituba, que é um trecho que está causando muito impacto e interesse em vários grupos no país, inclusive grupos internacionais. Viviane Novaes, do programa Globo Rural. Os recursos aumentaram 20% em relação ao ano passado. E fazendo as contas aqui, em relação aos juros médios, eles aumentaram 34,6%. Ano passado, os juros médios foram de 6,5% e com a tabela que foi divulgada hoje, a gente tira uma média esse ano de 8,75%, ou seja, 34,6% de aumento nos juros. E eu gostaria que a senhora fizesse uma correlação entre esse aumento nos recursos do plano safra e o aumento dos juros, que foi bem maior. Não haverá impacto na economia no momento em que o governo está em arrocho financeiro, os juros estão aumentando de maneira geral. O produtor vai se sentir estimulado com os juros a contrair empréstimos, mesmo que eles sejam maiores do que no ano passado? Eu gostaria de apenas lembrar que nos últimos quatro anos do governo da presidente Dilma, todo o juro agrícola ficou compatível e em equilíbrio com a inflação. E este juro deste plano safra não é diferente. Ele está reequilibrado para os patamares da inflação. O que nós não podemos pedir aos coordenadores do ajuste fiscal é juro negativo, porque a menos da inflação nós teríamos do juro negativo. Então, chegou-se até a prever e a discutir um juro de 9% a 10,5%, que o Mapa não aceitou, mas principalmente a presidente Dilma foi taxativa e definitiva em não permitir que passasse de 8,75%. Com uma exceção para empresários serialistas que faturam mais de 90 milhões por ano. E isso significa 10% apenas da demanda. 90% dos produtores do país faturam menos de 90 milhões por ano. Então, essa única exceção, quem fatura mais de 90 milhões por ano, ficou com a taxa de juros um pouco mais elevada, entre 9% e 10%. Muito obrigada a todos mais uma vez. Essa foi a entrevista coletiva concedida pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu. Ela detalhou o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016, que foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Foram reservados para o Plano Agrícola e Pecuário mais de 187 bilhões de reais, um aumento de 20% em relação à safra anterior. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.